Comi a fruta enfeitiçada Por ela mesma fui amordaçada Prender os meus cadarços eu caí Tirar os meus sapatos me perdi Vestiram-me de trapos Colhendo memória, arrastando poeiras Buscando a história por trás das roseiras À espera do beijo de amor O beijo que desfaz o encanto Do conto que o ponto eu perdi À espera do beijo de amor O beijo que desfaz o encanto Do conto que o ponto eu perdi Desencontros que atrasam Encontro perfeito Caminhos errados, perigos no meio Na esquina ainda posso encontrar As pistas, o retorno pro lar E a busca continua No espelho, o retrato do amor distorcido Por dentro um buraco, um espaço esquecido O amor não pode estar na poção Nem a vida presa num conto Em algum infinito O amor deve estar 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 em algum O amor deve estar Comi a fruta enfeitiçada Por ela mesma fui a mordaçada Prender os meus cadarços e eu cair Tirar os meus sapatos, me perdi Vestiram-me de trapos Colhendo memórias, arrastando poeiras Buscando a história por trás das rozeiras A espera do beijo de amor O beijo que desfaz o encanto Do conto que o ponto eu perdi A espera do beijo de amor O beijo que desfaz o encanto Do conto que o ponto eu perdi Desencontros que atrasam Encontro perfeito Caminhos errados Perigos no meio Na esquina ainda posso encontrar As pistas, o retorno pro lar E a busca continua No espelho, o retorno pro lar No espelho, o retrato do amor distorcido Por dentro, um buraco, um espaço esquecido O amor não pode estar na poção Nem a vida presa num conto Em algum infinito Em algum infinito O amor sempre está Em algum infinito O amor Em algum infinito O amor deve estar Em algum infinito Tchau, tchau.